E aí galera, beleza? Eu sou a Cura Prongs. E no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer essas orelhinhas. Eu vou falar um pouco sobre como foi a evolução do vídeo anterior de orelhinhas pra esse. Eu vou falar como eu tingi as orelhinhas e eu vou falar um pouquinho sobre o aerógrafo. Então, muita coisa num vídeo só. Bom, quando há pra ver aqui, cada orelhinha tá presa de um jeito diferente. Eu vou mostrar pra vocês só na finalização como é que ela ficou. Mas é porque eu tô testando jeitos diferentes de prender ela. Isso você pode fazer do jeito que você quiser. Não só colocar num arquinho, mas você também pode colocar com presilhas e várias outras coisas diferentes. Você pode usar orelhinhas de dois jeitos diferentes. Essa aqui eu coloquei mais como uma orelhinha de gatinho. E essa daqui mais pra cima como uma orelha de raposo ou alguma coisa assim. Então fica ao seu critério como você vai aprender. Eu fiz essas orelhinhas pra um amigo meu. E ele chegou pra mim desesperado falando que ele tinha um evento pra ir. E ele tinha já recomendado orelhinhas, mas a pessoa furou com ele. Não ia chegar a tempo do evento. E eu não pego encomendas. Mas como ele é meu amigo e chegou pedindo ajuda, eu fiz pra ele praticamente de presente. Eu não estou cobrando nada por essa peça. Então, não, eu não faço encomendas, tá? E eu vou mostrar com vocês como é que foram as técnicas. E eu fiquei orgulhosa dessa peça. Eu acho que eu evoluí bastante da anterior pra ela. Eu vou colocar essa peça no nível de dificuldade intermediário. Eu acho que a orelhinha anterior eu coloquei ela no nível iniciante. Apesar de eu não ter certeza se a gente já tinha nível naquela época. Mas a parada é que você precisa de alguma finese pra conseguir fazer uma orelhinha tão complexa que nem essa. Ainda mais porque eu utilizei o aerógrafo. Mas você com certeza consegue fazer uma versão menos complexa, com menos etapas. E encaixar ela na categoria de iniciante. Como eu falo pra vocês, tudo depende do empenho que vocês colocam nas peças. E os materiais que vocês têm de acordo com os vídeos que eu lanço. Por isso a gente faz vários vídeos parecidos, com materiais e técnicas diferentes pra poder incluir todos vocês. Bom, antes de começar a montagem dessa peça, eu precisava descobrir como tingir essa pelúcia. Eu já fiz outros testes de tingimento de pelúcia, que eu em breve espero fazer um vídeo pra vocês sobre isso. E dessa vez eu queria tentar o aerógrafo. Na época que eu fiz os meus testes anteriores, o meu aerógrafo não estava completo. Eu tinha algumas partes faltando. Por isso ele não tinha entrado na minha lista. E dessa vez eu resolvi tentar. Demorou um pouquinho pra eu conseguir montar todas as partes do aerógrafo, que eu gosto de guardá-las separadas. Pra elas não ficarem sujas, ainda assim eu tiro elas pra limpar, né? E se vocês ficarem interessados em saber mais sobre o aerógrafo, deixa aqui pra mim nos comentários. Que aí eu preparo um vídeo pra vocês sobre aerógrafos, tá? E se você quiser acompanhar os projetos que estão pra vir no canal, e muitas outras coisas bem legais que só aparecem por lá, Me siga no Instagram, eu posto bastante coisa lá, coisa diferente do que vocês veem aqui no YouTube. Além de um dia a dia, coisas assim. Então me segue lá pra não perder esse conteúdo extra. E depois que eu tava com todas as partes do aerógrafo montadas, eu diluí um pouquinho de tinta PVA. Eu não recomendo o uso de tinta PVA no aerógrafo, porque a tinta PVA tem partículas. E isso vai fazer com que o seu aerógrafo dê uma entupidinha. Mas, como eu tava na correria, porque meu amigo tinha pedido em cima da hora pra eu fazer essa peça, pra eu salvar ele, Era a única tinta que eu tinha em mãos pra conseguir fazer essa peça. Então a gente vai com o que a gente tem. Pra fazer a diluição pra colocar no aerógrafo, eu uso o Vidrex. Eu já testei com água, e o Vidrex ajuda a chegar no ponto certo da tinta com mais rapidez, tá? Eu comecei fazendo o teste pintando a pelúcia desse jeito. Só que um dos problemas que eu enfrentei não era só a saturação de cor, Quanta cor eu conseguia colocar na pelúcia desse jeito. Mas também porque eu ia acabar aparando um pouco essa pelúcia. E eu precisava que a pelúcia esteja pintada por completo. O que acabou me dando muito trabalho pra eu conseguir pensar num jeito eficaz de fazer isso. Eu penteei, eu escovei, eu passei mais aerógrafo, eu virei ao contrário, Eu fiz o escambau pra conseguir tentar chegar num resultado. E no final das contas, O melhor método que eu achei pra conseguir pintar essa pelúcia por completo Foi pegar a mesma mistura que eu colocaria no aerógrafo, Um pouco de vidrex com a tinta PVA diluída. E passar na parte de trás da pelúcia, no tecido da pelúcia. Com a pelúcia virada pra minha mesa e a costa da pelúcia, né? Só a trama do tecido virada pra mim. E eu saturei bastante essa pelúcia, essa base dessa pelúcia, com essa mistura. Como ela tá mais líquida, mais fluida, Essa tinta, ela entrou e passou pelo outro lado. É como se eu estivesse pintando o couro cabeludo, entre aspas, da pelúcia. E depois que eu saturei completamente o pelo desse lado, né? A base do pelo desse lado. Eu deixei um pouco ela curando, vamos dizer assim, né? Aí a próxima etapa, depois de deixar um tempo ela assim, Foi pegar a pelúcia. E eu até passei um pouquinho de aerógrafo na borda, Mas não tem muita necessidade, tá? Uma coisa que eu fiz foi começar a esfregar a pelúcia nela mesma. Nesse primeiro teste aqui, eu até passei um pouco de tinta em umas partes e tal. Só que realmente o que foi mais eficaz foi esfregar a pelúcia. Eu catei ela e esfreguei como se eu estivesse lavando uma roupa, sabe? Esse foi de longe o método mais eficaz. E aí, em algumas partes que tinham ficado falhas, Eu adicionei mais tinta depois, principalmente nas raízes, né? Eu sempre fui da raiz pra base. Com um pentinho desses de farmácia, um pincel e bastante sujeira. Bastante meleca. Eu penteava, passava tinta, penteava, E depois eu esfregava a pelúcia nela mesma, né? E foi um método bem prático de eu conseguir fazer a pelúcia toda ficar tingida. Aqui, ó, nessa parte eu tô mostrando direitinho como é que eu fiz. Eu fui esfregando, depois adicionando mais tinta aqui e ali. Esfrega bastante e esfrega com vontade, que dá certo. Foi muito mais fácil fazer essa segunda pelúcia. E se você tá curtindo o conteúdo, se inscreve no canal, deixa um like, deixa o seu comentário. Isso faz a diferença pra gente, faz o mundo pra gente. E você recebe o conteúdo se você interagir com ele. Então não se esqueça também de ativar o sininho, caso você não queira perder nenhum conteúdo. A gente posta vídeos todas segundas-feiras, às 11h30 da manhã. E a gente posta shorts todas as... Aí depois eu recortei dois pedaços de EVA no formato mais ou menos que eu queria que fosse as orelhas, né? Eu tinha uma referência que a pessoa tinha me mandado, que era uma orelha mais de raposa, né? Mas a pessoa não quer que ela seja tão grande, a pessoa não quer que a orelha fique tão pontuda. Então eu cortei o formato básico no EVA. Lembrando que ele vai ter esquerda e direita. Ajustei em cima da minha pelúcia pra eu ter certeza que eu tinha material suficiente, recortei o excesso. E aí eu vou preparar um araminho pra cada orelhinha, mais ou menos no formato. Eu quero que esse arame fique um pouquinho menor, bem pouquinho menor, do que o meu EVA. Pra eu não ficar com uma borda esquisita na beirada da orelhinha. Essa bordinha mais grossa, né, do metal, eu quero que ela fique um pouquinho mais pra dentro da nossa borda final, que vai ser a nossa orelha. Se é que deu pra entender. Mas em geral, coloca um pouquinho pra dentro, porque o acabamento fica mais delicado. Eu colei com cola quente mesmo, do Tecbond. E depois eu usei a mesma cola quente pra colar isso aqui na orelhinha. Eu não costurei nenhuma dessas partes. Óbvio que você pode fazer costurado, mas eu não costurei, precisava ser bem rápida. E pra ter certeza que ela ia estar bem colada contra a pelúcia, eu usei a T6000 porque ela é flexível pra colar essa parte do meio da orelha, né. E aí eu tinha certeza que a peça ia ficar um pouquinho mais resistente e bem flexível. Usei cola quente só nas bordas. E aí depois que eu tinha colado, eu pentei a pelúcia no sentido contrário de onde eu ia cortar, pra ter certeza que eu não ia cortar o comprimento do pelo. E aí eu recortei o excesso quase rente a minha peça. Eu devo ter deixado meio centímetro, mais ou menos. Aí eu peguei mais pelúcia pra fazer o outro lado. Eu quero que a parte de trás seja completamente colorida. E a parte da frente eu vou usar a pelúcia branca e depois eu vou adicionar cor a ela, porque aí eu consigo fazer um degradê e coisas assim. Eu vou pentear a pelúcia pra que eu tenha certeza pra que lado que o pelo tá indo, de acordo com o tipo de pelúcia de orelhinha que eu quero fazer. E aí eu vou conferir se o tamanho tá certo, se a medida dá. E se a medida der, eu vou recortar e vou colar. Eu vou colar com excesso mesmo de material e eu prefiro tirar ele depois, porque aí eu também vou ajustando o formato, né. Eu passei cola bem na beiradinha, pra fazer uma bordinha bem delicadinha. E eu vou passando a cola quente e apertando com os dedos pra não ficar excesso de material. Porque como eu vou recortar, não importa muito se ela babe, se ela vaze, ela não vai acabar pegando a pelúcia final, né. E aí depois que ela tava completamente no lugar, eu fui recortando pra ela ficar mais rente, mais justa, aquele formato inicial que eu tinha feito. Tanto nos lados, quanto na parte de baixo. Depois que as orelhinhas estavam mais ou menos no formato que eu queria, eu vou começar a tirar o excesso de pelo. Eu até tentei fazer uma maquininha velha minha de cortar cabelo funcionar pra essa etapa, porque ela ia deixar mais rápido. Como eu tenho um tempo muito curto pra entregar essa peça, mas acabou que ela não funcionou de jeito nenhum. Então eu vou fazer na tesoura, igual eu já fiz a orelhinha anterior que tem aqui no canal. Só que dessa vez com um pouquinho mais de técnica. E o processo é o mesmo. Você deita a tesoura rente ao sua pelúcia. E assim você consegue tirar o volume do pelo, deixando ela bem lisinha. Parece que foi a parada com a maquininha, mas dá pra fazer com a tesoura e não demora muito. Mas pra fazer a parte de trás, o método é o contrário. Você vai cortar na direção do pelo, indo junto com o pelo pra baixo, vamos dizer assim, se o seu pelo estiver pra baixo. Assim você não tira todo o volume, você só vai tirando o excesso devagarinho até chegar no resultado que você quer. Eu vou repetir esse processo até eu estar satisfeita com o formato. Isso pode demorar um pouquinho até você conseguir chegar no formato que você quer. Eu até acho que nessa pelúcia eu podia ter deixado um pouquinho mais de pelo aqui e ali. Eu deixei ela, acabei aparando bastante ela. Como a pessoa falou pra mim que usar uma peruca de cabelo humano, ela tem menos volume do que as perucas sintéticas. Então eu não quis deixar a orelha muito volumosa porque eu achei que ela fosse se destacar muito do visual final. Eu fiz uma orelha toda antes de fazer a outra só pra eu ter certeza que eu tava satisfeita com o formato. Se por acaso eu tivesse feito errado nessa, eu tinha menos trabalho pra refazer essa orelhinha, né? E eu fui com bastante delicadeza, bastante paciência até chegar no resultado que eu queria. Depois que o corte, né, tava tudo feito, eu peguei de novo meu aerógrafo com a mesma tinta que eu tinha diluído anteriormente. E eu vou começar a acrescentar os degradês. Eu misturei uma segunda tinta com bastante rosa pra fazer um degradê desse vinho, bordou bem pesado, que foi a minha base, pra um rosa um pouco mais vivo, um pouco mais brilhante, né? E eu passei ele principalmente nas pontas, passei ele na base da orelhinha também. E eu passei uma terceira mistura um pouco mais escura na parte de trás dos pelos mais compridos, salientando o volume que eu tinha feito, dando mais sombra, mais volume pra minha peça. Foi um processo de vai e vem até eu estar completamente satisfeita com a pintura. O meu aerógrafo não entupiu dessa vez e eu acho grande porcentagem foi porque eu utilizei acetona pra limpar ele no processo, porque como eu falei, a tinta PVA tem muita partícula e isso pode ser um grande problema. Depois que as orelhinhas estavam prontas na cor que eu quis, eu passei fixador de cabelo pra segurar, porque a tinta PVA não é resistente à água, ela é lavável, então eu não quero que ela saia com o toque. E eu também passei o fixador pra poder modelar ela. E aí o último passo é pegar o arquinho na sua escolha, se você for usar um arquinho, e prender o arame que você deixou extra no arquinho. Prende ele, ajusta no formato que você quer, corta o excesso. Se você estiver preocupado que o arame vai te machucar, você pode cobrir com alguma coisa e fica no seu gosto. Foi assim que ficou a nossa peça. E se você quiser ajudar o canal inteiramente, você pode se tornar um polvinho. Os polvinhos são os membros do clube de canal aqui do YouTube. Tem um botão aqui embaixo do Seja Membro. Clica lá e dá uma olhada nas vantagens. E muito obrigada a todos os nossos polvinhos lindos e maravilhosos que vêm ajudando a gente a criar conteúdo aqui no YouTube. A gente fala todo o vídeo, mas é de verdade, é de coração, vocês fazem a diferença. Bom, é isso gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu quero trazer mais coisas sobre orelhinhas, principalmente porque o pessoal do Instagram pediu bastante. Então eu vou fazer mais algumas peças de orelha, provavelmente. E aí eu trago um vídeo pra vocês com várias dicas e técnicas interessantes pra vocês conseguirem fazer essas peças. Eu particularmente sou apaixonada e sempre que eu faço uma eu fico, eu quero fazer mais. Então acho que eu vou aproveitar essa vontade e fazer mais. E nós vamos ter em breve mais conteúdos de Arcane, igual vocês tinham pedido. E a gente vai fazer alguns conteúdos sobre asas que vocês também pediram. Então se você quiser deixar seu pedido, deixa aqui nos comentários, porque a gente olha e faz sempre de acordo com a nossa agenda, né? Então é isso gente, beijo e até a próxima.